Hey ladies, hey everybody! Olha ela aqui, toda vegana, meu amor! É porque vai começar uma nova saga e eu vou apresentar e vou mostrar pra vocês algo natural, algo maravilhoso que pode transformar e ajudar você na sua transição e no seu tratamento hormonal. Mas esse vídeo também serve pra todas as mulheres que gostariam de entender um pouco sobre os hormônios naturais. Inclusive aqui eu vou mostrar pra vocês os fito hormônios, os fitoestrogênios e explicar um pouquinho pra que a gente entenda essa nova era que sim, eu estou utilizando, eu estou fazendo esse tratamento há um bom tempo com base em vários estudos, eu vou apresentar pra vocês uma nova fórmula. Claro, talvez vai ajudar você a incluir o seu tratamento hormonal, a transformar ou modificar o seu tratamento hormonal e com certeza vai te trazer só benefícios pra que você tenha aí mais beleza. Pra quem procura muito estrogênio, pra quem procura muito estradiol, gente, chegou uma nova era de a gente entender e ter consciência de que há hormônios naturais com preços acessíveis que vão ajudar você dentro do seu tratamento hormonal. um Vem Comigo que a gente começa uma nova saga de vídeos. Everybody! Gente, muito obrigada. Se você já é inscrita aqui no canal e você é minha amiga, obrigada mesmo. E se você ainda não é, caiu aqui de paraquedas, por favor, esse é um canal para todos. Eu converso desde o início com as meninas transgêneros e tenho ajudado o máximo que eu posso com informações. E se você é uma mulher sim, também, e todos, inscrevam-se e ajudem esse canal a desenrolar no meio desse bolulô aí do YouTube que é muita coisa. Por favor, também deixa seu like, que esse é um canal solidário. O seu like, ele vai ajudar alguém com um prato de comida. Por favor, entra nessa corrente, que se você me ajuda, eu ajudo a ajudar todo mundo. Beijo de luz e vamos começar direto ao papo! Vai lá na minha rede social, que eu coloquei lá, esse batom é da linha da Rihanna. Eu achei interessante, estou aqui provando e ó, unhas verde, batom verde, tudo verde. Aí, lançando uma nova tendência do monocromático. Gente, esse aqui é um vídeo, assim, se você tem me acompanhado, você tem visto que eu tenho tratado, desenvolvendo. Eu vou tratando aos poucos e vou desenrolando porque sempre uma coisa no meu canal, intuitivamente ou não, estão ligadas. E agora, exatamente após eu mostrar meus exames atuais pra você de testosterona e de estradiol, tá? Eu venho mostrar pra vocês e realmente aqui lhe ensinar e trazer essas informações sobre os hormônios naturais. Só quero deixar bem claro pra vocês, há exatamente um ano, sim, um ano eu venho fazendo meu tratamento junto com hormônios naturais, tá? E se você assistir todos os vídeos dessa saga, você vai entender exatamente como incrementar isso na tua vida. E isso vai fazer total diferença no seu tratamento hormonal, na tua saúde, e na tua beleza, sim. Eu desmembrei, como sempre, porque é muito importante, e às vezes as meninas têm até dificuldade de entender, porque os nomes também são técnicos, mas aos poucos vocês vão pegando e vão entendendo. E lá no futuro, vocês vão olhar pra trás e vão entender caramba, eu aprendi tal coisa, isso faz toda a diferença na minha vida. Inclusive, tudo que vocês aprendam de pão, por favor, transmita para o próximo. Compartilha esse vídeo o máximo que vocês puderem com as suas amigas transgêneros. Primeiro lugar, pra que vocês entendam, fito hormônios é utilizado pra designar hormônio vegetal. Sim, exatamente, o hormônio vegetal, ou seja, hormônio natural. É esse hormônio que ele faz com que as plantas se desenvolvam, estimule seu crescimento, tá? Esse hormônio está ligado justamente às partes celulares, à parte de tecidos das plantas, ou seja, então animais, plantas, tudo, tem hormônios. Não é só você, querida, ou eu, que a gente tem hormônios e o homem e a mulher. E a natureza, gente, ela é extremamente inteligente. Quanto mais eu estudo, mais eu fico fascinada, tá? Porque, inclusive, pra vocês entenderem, existe a planta macho e a planta fêmea. E existe também no reino fauna e flora, transgêneros e homossexualismo. Mas isso vai ficar pro assunto lá no futuro, porque eu quero falar aqui pra vocês um ponto chamado hormônios vegetais, extraído de plantas. Que aí, inclusive, isso pode contribuir e vai te ajudar muito, porque eu tenho sentido esses benefícios. Todas as plantas têm hormônio tanto feminino quanto masculino. Puxando do hormônio feminino das plantas, é chamado de fitoestrogênios. Todos esses vídeos que vocês irão ver são com base em pesquisas e estudos do Departamento de Endocrinologia Feminina da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Então, são estudos coerentes, com participação de vários profissionais e que têm teses comprovadas. Toda essa pesquisa, tá, de fitoestrogênios, foco na terapia de reposição hormonal da menopausa da mulher. Ou seja, onde nós, mulheres transgêneros, sim, nos encaixamos. Ou seja, a mulher parou de produzir hormônio, ela vai ter que fazer o processo de reposição hormonal. Mulher transgênero não tem útero e ela não produz em excesso o hormônio feminino. Então, nós temos que fazer o processo de reposição hormonal. Então, nós estamos interligadas dentro da menopausa, estradiola, progesterona, tudo isso pra nos beneficiar. Se você tem dúvida, já tem vídeo sobre isso, volte lá na minha playlist de tratamento hormonal, que vocês irão entender. E aqui, a gente entra sobre os fitoestrogênios. Os anos, gente, vem tendo grandes estudos, grandes pesquisas em relação a esse tipo de hormônio, esse tipo de tratamento, tá? Inclusive, com base na parte oriental, ou seja, a Ásia, tá, lá pra aquela região, versus a ocidental, aqui pra América e etc, tá? Fazendo comparações de pesquisas em relação a essa questão de consumo, benefícios, dades, enfim, desses hormônios na vida dessas pessoas, da sociedade, dessas regiões, e como isso tem beneficiado de algum jeito. Você vem procurando alternativas, tá, de tratamento hormonal aí pra mulheres da menopausa, justamente que não tem, que não tem acesso à medicação, que não gostam de usar a medicação, que tem muitos efeitos colaterais a medicações de tratamento hormonal, e aí estudam plantas, alimentos, tudo, pra justamente criar uma solução e um propósito pra que essas mulheres, inclusive nós mulheres transgêneros, a gente possa aí ter um tratamento hormonal acessível, natural, muitos benefícios quase igual a um tratamento à base de estradiol, que são medicamentos. Grande parte dos estudos já identificaram plantas que têm a estrutura completamente, gente, igual ou similar, vocês entendam, o estrogênio é o hormônio feminino produzido pela mulher. O estradiol é o hormônio princípio ativo criado pela indústria para a mulher. Então esse hormônio vegetal é completamente similar ao parecido, muito parecido. Claro, extraído de um vegetal, sendo ele planta, semente, é o que vocês irão saber. Pra vocês terem uma noção, a população asiática, a partir da sua alimentação mais natural, rica em fitoestrogênios, tá, por exemplo, os japoneses, os coreanos, os chineses, tiveram questões voltadas ao câncer de mama, a problemas cardiovasculares, perda óssea, perda de massa muscular, muito melhor do que os ocidentais. Sim, nós aqui, dentro da sua cadeia alimentar, possuem muito mais alimentos com fitoestrogênios, ou seja, isso traz muito mais benefícios de saúde pra uma população de modo geral. E não é à toa que você olha pros coreanos, pros japoneses, enfim, e você vê os efeitos também na pele, são peles mais sedosas, hidratadas e etc e tal, porque isso tá correlacionado ao estímulo, né, que o fitoestrogênio estimula ali o estradiol e etc, estimulando e ajudando, inclusive, na questão genética. As pesquisas que eu li e eu estudei, com base nesse departamento e na sociedade brasileira, diz que o fitoestrogênio tem completa potência, é positivo e é eficaz. O excesso de repositores de estrogênio, contribuindo efetivamente com a ação de estradiol no corpo feminino. Sim, mas claro, com uma potência um pouco menor do que o estradiol transformado em laboratório. Nem à toa que dentro dos hormônios que você já subentende aí, que a gente utiliza e a mulher também utiliza, você vai vendo que quanto mais sintético, tipo o Estinil Estradiol, e você vai descer na cadeia Valerato, 17B Estradiol, quanto mais sintético, mais potente ele é, mas também mais efeitos colaterais e riscos pra saúde também tem. E aí você vem pro Valerato, 17B Estradiol, quanto mais compatível e mais natural, tá, ele tem ações um pouco mais demoradas, mas não queira dizer que você não vai ter um resultado de beleza, de resultado, de tratamento, tá, e alavancar aí o seu estradiol no corpo, meu. Porque essa variação de hormônios nos vegetais, isso também vai variar de acordo com o armazenamento, com a produção desse alimento, com a industrialização deles. É claro que o alimento orgânico, né, ele tem muito mais qualidade aí do que um alimento processado e totalmente industrializado, tá, inclusive dentro da análise dessas pesquisas tem estudos voltados à mulher da cidade e à mulher do campo, né, até porque não só está ligado à alimentação, que é muito, que sim, faz toda a diferença, mas a poluição do dia a dia e os fatores externos também. Como também irá depender da pessoa pra pessoa, seu estilo de vida, se ela já tem predisposição aí a questão hormonal, se ela tem um estilo de vida melhor, se ela consome menos álcool, cigarro, essas cores, esses fitoestrogênios, ou seja, o fito hormônio, o hormônio natural, o hormônio vegetal, ele consiga se ligar ao corpo, né, que haja conversão desse hormônio no corpo, o estímulo dele no corpo e que ele seja realmente consumido. Gente, e os benefícios, tá, os benefícios são incríveis, eu vou ser muito sincera com vocês, nesse um ano eu fiz um tratamento realmente a base só de medicamentos até um ano de transição, a partir desse um ano, se vocês viram nos meus exames, eu vim baixando o meu consumo de hormônios, perfeito? Mas, em compensação, eu acrescentei aí os fitoestrogênios, o estradiol natural, né, e aí isso fez toda a diferença nos efeitos colaterais. Os benefícios aí que o fitoestrogênio, ou o consumo conjugado dos hormônios naturais com o hormônio sintético de um medicamento, é a diminuição do colesterol, diminuição do colesterol total, glicerídeo, muito melhor. Na mulher, por exemplo, tem a questão do ressecamento vaginal, ajuda muito, que pra gente é a questão justamente do impacto que a gente tem no rins, de tomar mais água, do ressecamento que a gente tem em relação à nossa estrutura, sim, na pele, menos retenção de líquido, tá, porque o hormônio mesmo, em geral, ele faz com que a mulher retenha muito líquido, e a gente não seria diferente. E, inclusive, os impactos emocionais, né, é uma coisa muito importante, eu sempre falo isso aqui pra vocês, meninas, como os hormônios têm impacto emocional muito grande, inclusive os hormônios vegetais, eles diminuem muito essa oscilação de humor, esse impacto no nosso emocional, e faz toda a diferença pra meninas que terem depressão, ansiedade, muitas vezes não sabem que estão doentes, e que o hormônio tem grande influência nesses resultados, terapêuticos e psicológicos. Questões voltadas à trombose, sim, muito mais seguro pra esse tipo de efeito cardiovascular. Foi identificado que ele tinha a mesma ação idêntica de resultado em relação à densidade óssea, tá, de ajuda à densidade óssea aí, que a mulher tem essa perda na menopausa, e que nós, a partir do momento que baixamos nossa testosterona, a gente começa a ter perda de densidade óssea, com massa muscular e etc. Então, os fitoestrogênios contribuem muito pra que a gente não perca isso. Realmente, não só maravilhas, o que não foi positivo, ele realmente não aumenta o HDL, tá, o colesterol HDL, que é considerado um colesterol positivo, ou seja, ele nem pra baixo, nem pra menos, ele não teve impacto. Também pode causar efeito hipoproteica, até porque a maior parte dos alimentos que possuem aí o fitoestrogênio são ricos em proteínas, que inclusive se você malha, se exercita, vai te ajudar a emagrecer, manter um corpo muito mais bonito. Gente, é isso mesmo. Se você possa entender e aprender, eu tenho que desmembrar tudo e te explicar passo a passo. Até porque esses vídeos são realmente vídeos pra lecionar, pra que você aprenda, você se torne uma menina muito mais sabida do que essa questão de hormônios e terapia. De tudo que eu já venho falando e você já pensa da vina, mas aonde eu vou comprar esses fitoestrogênios? Será que ele vende separado? Será que ele vende remédio, hormônio? E como é que eu faço? Porque ela já tô aqui pesquisando. Gente, calma. Já existem medicamentos à base de extratos vegetais, medicações com fitoestrogênios, hormônios naturais, porque o fitoestrogênio, gente, entenda, dentro do fitoestrogênio, é igual a mulher. A mulher, ela produz estrogênio, esterona, e dentro desse fitoestrogênio, tem outras ramificações de estrogênio que eu vou explicar no próximo vídeo, pra que você entenda exatamente qual tipo de produto, qual tipo de alimento que você deve consumir pra absorver esses hormônios. Fica galerada, hipocondríaca já tá querendo, mas calma, que você não precisa de nenhum tipo de medicamento com base nem de extrato, nem de celifúne, nem de natural, porque é comprovado nessas pesquisas que a alimentação já faz o papel primordial e principal no processo de absorção, de entrega desses hormônios aí pro seu corpo. Muitas vezes já tá até incluso dentro da tua alimentação diária, né? Só basta agora você realmente assistir os vídeos e entender caramba, eu já consumo isso. E saber como estimular o seu hormônio, como potencializar e como incrementar isso dentro da sua vida. Plantas, sementes, tubérculos. Tubérculos são raízes, né? Batata doce. Então esse vídeo, mesmo ele sendo às vezes um pouco chatinho, mas é pra te mostrar que é positivo, tá? Os fitoestrogênios, a partir da sua alimentação, pode contribuir sim, fazendo aí como eu faço, tá? Uma conjugação, ou seja, eu uso medicamento e eu uso a base também aí dos fitoestrogênios, dos fitoormônios, pra complementar a minha terapia hormonal. Sim, isso fez toda a diferença na minha vida, porque eu baixei o consumo de medicamento. Aqui, eu baixando o consumo de medicamento, melhorou a minha saúde, melhorou toda a minha estrutura de vida, eu economizo muito mais, médicos também vão durar mais. Com os fitoestrogênios, a minha saúde melhorou, complementou toda a minha reposição hormonal, sem baixar, sem diminuir, tá? Os resultados aí nos meus exames. E em questão da minha saúde, porque através dessa alimentação, eu não me alimento só do fitoestrogênio, eu também forneço pro meu corpo todos os benefícios necessários, minerais, de vitaminas, que muitas vezes eu fico tomando aí da farmácia e não precisa, porque você já tá fazendo uma reposição a partir do alimento e que você contribui de uma forma geral. E um outro ponto, é muito mais barato você consumir e realmente você acaba obtendo resultados. Geralmente o homem que malha muito, que tem aí um acompanhamento com endocrinologista, que entende sobre essa questão de ganho de massa muscular e tudo, ele realmente é instruído a não consumir alguns produtos, porque ele vai atrapalhar o desenvolvimento de crescimento da testosterona deles. E é muito sabido já, muitas vezes um homem fala, ah, eu não posso consumir aquilo porque aquilo ali atrapalha e baixa minha testosterona. E é verdade. O bom do fitoestrogênio não é você consumir ele isolado, ou seja, procurar extratos e etc. O bom é você consumir o alimento, tá? mais específico, para que você tenha o resultado idêntico. E o fitoestrogênio é comprovado que ele é similar, similar ao estradiol, tá? Que ele fornece tudo isso. Só que você precisa de uma coisa. Qual é? Bem, gente. Esse vídeo aqui já ficou muito longo e no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês, então, deixar bem claro, dar nome aos bois, exatamente dos alimentos que você vai precisar consumir diariamente, que é muito baratinho, para você complementar aí o seu tratamento hormonal baixar o consumo de remédios e ter uma alimentação mais saudável. Muitas vezes o estradiol, tá? Que você está consumindo, alguns são extraídos do xixi da égua, exatamente, e, ou seja, do xixi do animal, para que você se transforme no laboratório no estradiol, e muitos outros são extraídos de plantas, sim, e transformados em laboratório para que você realmente consuma o estradiol. Então, os fitoestrogênios vão ter a mesma ação no seu corpo. Só que quem vai fazer essa conversão é seu próprio organismo, não no laboratório empurrando químicas e etc. Lembrando também que nosso corpo, ele libera diariamente, da mesma forma que o nosso corpo, ele produz diariamente hormônio, libera diariamente. Então, assim, é mais importante que você consuma, se alimente todos os dias, você tenha milhões de benefícios, além aí do fitoestradiol, que é o estradiol natural, que é ficar só se entupindo com remédio. E eu me preocupo muito com a minha saúde, sempre sim, para quem me acompanha desde o início do canal. Então, é isso. No próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês a ramificação do estrogênio, ou seja, quais são os hormônios principais que a planta tem que vão nos fazer benefício, quais são os tipos de alimento, como você deve consumir a forma correta, e como isso vai se encaixar agora na sua vida. Esse é um convite, eu te faço esse convite, que vai te fazer super bem. Eu sou muito grata por ter realmente encontrado esse assunto, por ter acreditado nesses estudos e ter experimentado. Então, para que você viu, nos meus exames de estrogênio, que estão super altos, e eu tomo uma quantidade mínima de medicamento, para agora ter aí os efeitos dos hormônios naturais. E só basta você ter conhecimento. Obrigada. Se você gostou dos assuntos, por favor, comente aí embaixo qual dúvida que você tem. Pegue esse vídeo, compartilhe com as suas amigas aí, tomo excesso de medicamento, e que isso vai fazer na diferença dela, confere na minha, e na diferença de muitas meninas aí, que muitas vezes não acreditam. E ficam nessa de excessos, de excessos, de excessos. Só basta você entender qual é o tipo de alimento que vai te trazer real benefício, e incluir isso na sua vida. Então, até o próximo vídeo. Beijo de luz, e muito obrigada. E se você gostou da make, da lady, por favor, vai lá no meu Instagram e follow me. Peace.